Aplausos 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 O que? Caralho, só você tem um... Não é só tu? Eu brinquei o outro, o pessoal Eu sou o único chato Meu chato, meu negócio que eu vou fazer Mano, não pedi nada Mano, porra picote, tá ligado? Mas como é que pode ser? Esses caras estão falando que eles não fazem nada! Eu não acredito! Vocês estão falando que é uma merda! É um prazer! Tá ligado? Mano, tem que falar uma palavra que ele fala, velho! É... O epigode! Eu comecei a falar a maior rabida, eu falei, caralho! Mas eu não vou poder morrer assim, gente! Você vai fazer pedicórdia, mano! Eu olhei para minhas drogas, e olhei para os efeitos e os usados, porque eles me explicaram na farmacia. Quais drogas? Um... 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 É óbvio, Bruno! Ele antecipa no Flame! É a primeira coisa que você tem que reconhecer! É! Eu não deixo, é você dar Flamengo! Ai, cara! Já juntaram a Dancinha! É... Tá bom! Só brincar de GIF! Eu tô caras... Agora aprendeu a fazer GIF! Caralho! Alguém deu conta de comer aquela parmegiana lá depois? Tá! Não, certinho! Ninguém matou, não! Ninguém matou? Sim! Porque eu acho que lá na Europa, antes de vir, meu irmão falou que... Eu também... Eu também acho! Eu não sei! Eu sou do Brasil, mas eu acho que é! E é para ali o estacionamento! É! O estacionamento é para ali! Não é? Eu vou deixar com os tempos! Eu vou deixar com os tempos do Brasil, mas eu vou falar... Eu vou deixar com os tempos que inspiram... O que você quer? 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 mas ele foi mas ele foi ah mano não, tomou, não tem suquinho, natural mentira, ele tomou coca outro ele comeu parquejana mais um só um, mais um aquele galeto de 3kg aquele, tá ligado? bem dotado eu pago eu pago quanto você põe na testa? quanto? olha o seu preço porra cinquenta eu pago mecão deixa eu ver se não vai deixar o lobo do ponto robo, você não pode todo o In-Harpet com T quando você só tem um In-Harpet vai ter alteração? não 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 só vamos até o fim, né? até o fim, né? até o fim ALU! 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 VAMETE! então primeiro jogo é quanto a pro game foi bastante conturbado eu acredito que a gente tinha um matchup um pouco sensível na top lane quem pegasse a primeira kill quem tivesse um pouquinho mais de gol do começo ia conseguir desabalar por uma boa parte do jogo a gente jogou bem a lane a gente farmou bem a gente pressionou mas não tanto como a gente pretendia a gente podia ter jogado mais agressivo usado mais a nossa pressão no bot só que acabou que a gente pecou nisso que a nossa parte de cima do mapa não não conseguiu ganhar vantagem aí que o Jarvan pegou o top e o Mid pegou também ficou bem difícil o jogo que eles só transferiram toda a vantagem que o Jarvan pegou pro resto do mapa bastante também o robô acho que morreu uma ou duas vezes que não podia eles pegaram uma vantagem muito boa no top e conseguiram abrir muito o mapa rotaram muito pro Mid levaram a torre do Mid isso complicou bastante o jogo a partir daí foi bem difícil se recuperar a gente teve 8k atrás eu acho o maior problema foi que a gente não jogou o lado de cima do mapa certo principalmente eu e o robô foi isso que deu essa vantagem pro Jarvan eu diria que tirando a parte do bot em que a gente podia ter colocado mais pressão pelo fato de ele ter buildado QSS e tentado sei lá fazer alguma coisa no Mid puxar a linha do bot fazer alguma coisa no Mid o jeito que eu peguei nisso mas tirando isso era um jogo que não tinha muito o que fazer eles tinham muita pressão no Mid no top então é isso eu tomei as desaustes vocês defendem ai não? sim defende defende eu tenho AGA ainda jarva 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 não consigo hitar robô vai Caetano Caetano galera eu tenho AGA ele vai botar o prédio ela ta sem ulti assim DrTT ok cuidado eu morri eu nasci em 20 eu nasci em 20 velho acho que não isso é difícil gente daqui tem nem embaçador sim mano cara se passa se passa esqueci de usar meu item também 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos eu to chegando to chegando 6 segundos sai e mata eles? ah dai não vou morrer aqui ó ah passe ai filha da puta trolando ta de boa no segundo jogo no segundo jogo a gente já teve um começo do jogo muito melhor que é o que a gente executou muito bem tanto lá de cima do mapa quanto na bot lane que eles estavam conseguindo ser meio que altosuficientes eles mataram o pessoal lá a gente tava com um matchup do bot que eu gosto muito uma lane que eu gosto muito que era de Trash Calista a gente pegou muita vantagem na lane a parte de cima do mapa também ganhou que ajudou o Rook se soltou muito mais no segundo jogo também então a gente teve uma lane phase bem tranquila a gente conseguiu pegar kill e etc a gente terminou com a lane phase bem rápido ai quando todo mundo faz seu trabalho a vitória é muito mais fácil era pra gente ter conseguido rodar o jogo de uma forma muito melhor mas no mid game a gente cometeu alguns erros na hora de posicionar o pessoal não em cada lugar no mid game a gente não tava sabendo como utilizar a minha força a gente não tava usando a parte forte do time que era eu a gente demorou um pouquinho a pegar fight a pegar o objetivo que tava falhando em transferir a pressão mas assim a partir do momento que a gente pegou o fight foi bem mais fácil e a gente fechou o jogo com uma fight que eu acho bem limpa acho que isso foi uma coisa que a gente pecou então o que a gente pode tirar dessa série é que o nosso mid game precisa de uma olhadinha maric vai 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 agora Pega ele. Vou dar slow, vou dar slow. Vai no mid, já vou no mid. Pode ir, pode ir. Tô indo no mid. Vai, vai, vai. Tá GG em galera. Eu já tô limpando aqui. É GG, é GG, é easy game. Bem caralho. Dá aquele farm pra aumentar o farm. Esse negócio. Aí professor, participou bastante desse jogo, hein. Quer outra? Caralho, uma participação, cara. Que isso, velho. E aquela ulti bot lá? Que que foi aquilo? Valeu, professor. Valeu pra aquela ulti lá. E é isso, rapaziada. Eu conto com a com a torcida de vocês nesse sábado, às 13 horas. Vamos jogar contra a INTZ. Conto com a torcida de todos. Go Red. E aí. O que é? O que é? O que é? O que é?